Acho que vai gostar Achei que ia mudar o mapa tudo Pois é, Panay Tá mudando aos poucos Onde está o Meio? Ah, beleza Derrubbei um Será que morreu? Já? Será? Será que morreu? Não preciso nem confirmar, dessa vez eu tenho certeza O cara já tá com o poder do lança tudo já Ah, ele bate fora Nossa, essa 12 e 9 eu gostei Tá maravilhosa ela Tá delicinha Mamal com açúcar Nossa, mano, botaram a arma que eu gosto de jogar no COD Tá cheio de arma nova, né? Tá cheio de arma nova, né? Não, eu vou jogar no COD Tá cheio de arma nova Você vai jogar no COD Tá cheio de arma nova Não vai jogar no COD É uma boa Não vai jogar no COD E aqui ó, se liga aqui, se liga aqui, se liga aqui, se liga aqui ó Amálgama Que zoada mano E essa daí é pra poucos né, essa referência É que tem que p!' Esquad Eu tenho mais ouro? Só pra pouибecar Mendy tá aonde? Aqui O que é isso? Ah, durou saudade. Só precisa de um pouco mais de shield. Posso pegar shield, ok? Pode, vai. Ah, valeu. Não, não. Não tentei. Tem muito gol. Então, o jetpack aqui. Já pega, mano. Deve deixar lá do outro lado. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não gostei das garras do Wolverine não. A picareta do Ciclota é um pouco mais rápida. Lá ele. Lá ele. Lá ele. Gente do TikTok, me assistam por favor. Eu tenho conta para pagar. Mudeu o pé para para o burro, não. Já fechou. É aqui. Olha lá. Luchando ai não é bom? Vamos lá fazer a previsão Já vieram Eu tinha que ver o áudio que eu deixei Quando eu colei o carro saiu O áudio que você botou aonde? A torreta saiu Aí eu avisei o Daniel Pilar Ele disse que eu decolou Eu disse que eu decolou Fui em casa Graças a Deus Não aguenta mais o que eles estavam Tem gente o que? Ai Deus Arrancava no voo Abraiu Reduindo Tirou Vamos passar E gained ele O que serve? Ele peppers Peraí É bom que eu vim Bom Deve ser o neto que estamos fazendo Vamos ver como é que está aqui a frente Não dá para não Não dá para não Não dá para não Eu não entendo o que é Mas pode ficar Oh Oh To indo, to indo Estava liberando Azar aqui É muito bom Eu to amassando com essa pistolinha Como é que essa blouse aqui? Eu tenho a blouse Se alguém tiver uma pistola dourada A blouse Eu to parou com uma azul Você quer azul? Eu tenho azul Tem a blouse aqui na frente A blouse aqui 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 Falta um A blouse aqui A blouse aqui A blouse aqui O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é?